Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Chile É... Tava aqui, ó, empolgado Bom, esse é o nosso planeta musical E agora sim eu quero convidar você pra assistir, ouvir e aprender a música do nosso clipe da semana Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Primeiro dia Diz e haja luz Separou o dia da noite Segundo dia Foi separação Entre o céu e as águas da terra Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Dê uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Terceiro dia Diz e mares Diz e mares E na parte seca a vegetação Quarto dia Diz e haja luz Tudo que Deus fez Tudo que Deus fez foi muito bom Sétimo dia Ele descansou Ele descansou E santificou esse dia Ele descansou E santificou esse dia Deu uma volta e veja tudo que Deus fez Deu uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Deu uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom Deu uma volta e veja tudo que Deus fez Foi muito bom E aí, gostou dessa musiquinha que você acabou de ouvir aqui em nosso Planeta Musical? O clipe da semana sensacional Ah, você também tem uma música, um clipe que você quer ouvir aqui em nosso Planeta Musical? É fácil, é simples Peça ajuda pro papai, pra mamãe, por algum ou pra algum responsável Aí você manda nesse endereço que tá aparecendo aqui Vai ser legal, né? Já imaginou o seu clipe aparecendo aqui e a gente dançando juntos? Sim, tô esperando, hein? Olá, bem-vindos ao espaço mais legal do mundo da TV E de todas as redondezas ao redor O Mundo das Palavras Seu apresentador, eu, Tom Uma salva de palmas Obrigado, obrigado, obrigado E você ainda bateu por quê? Bate palmas pra mim Palmas Bom, é o seguinte, amiguinhos Vocês gostam de ler dicionários? Foi lá que encontrei a palavrinha de hoje Vamos ver Corre vídeo Eu sempre pensei que aço era um metal Hum, é um metal, sim Mas também é uma ação Aço De açar Ah, é Aço E aço Legal Aço 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 De açar Aço De metal Interessante Aprende mais uma Olá, tudo bem? Eu sou a Zenor, mas pode me chamar de vovô Na verdade, eu sou avô de todos Eu achei engraçado Estou aqui Porque pra mim Este é o melhor momento da vida Poder compartilhar Algo de bom com as pessoas E você? Gosta de compartilhar? Sim ou não? Pense em algo bom Que você possa dividir com alguém Já pensou? Existem pessoas Que são tão legais Mas tão legais Que parecem um jardim florido Ah Seja um jardim florido Na vida de alguém Exalando beleza E perfume Você já plantou flores? Você já plantou flores? Já teve a experiência e a alegria De conhecer um jardineiro de verdade? Alguém que dedica a vida Para cuidar das plantas? Hum Que sabe mexer com a terra E que sabe como plantar De forma que as plantas e flores Cresçam com muito brilho Isso é fantástico Eu Conheço Uma história que fala Sobre o mais bonito De todos os jardins E não é o jardim secreto Não Não, não, não É um jardim Que foi criado Com toda a perfeição O Senhor Deus Plantou um jardim Na região do Éden No leste Para lá ou para cá Bom No leste E ali colocou o ser humano Que ele havia formado Hum O Senhor fez Com que ali Crescessem árvores Lindas de todos os tipos Que davam frutas Frutas boas De se comer No meio do jardim Mais ou menos ali No meio No meio do jardim Ficava a árvore É Que dá vida E também a árvore Que dá conhecimento É A árvore do bem e do mal Então o Senhor Deus Pôs o homem No meio do jardim No jardim do Éden Não esqueça Para cuidar dele E nele fazer plantações E o Senhor deu ao homem A seguinte ordem Você Deixa eu melhorar aqui A voz de Deus Você pode comer As frutas De qualquer árvore Do jardim Menos de uma Você sabe qual era A única fruta Que o homem Não poderia comer Sabe, 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 sabe Isso mesmo A fruta da árvore Que dá o conhecimento Do bem e do mal Uau Não coma a fruta Dessa árvore Pois no dia Em que você comer Certamente Morrerá Morrer Não Morrer não é legal E agora Será que o homem Comeu Sim ou não E quando você Recebe Uma ordem De seus pais Ou de alguém Responsável por você O que você faz É Obedece Ou desobedece Diga a verdade Que a sua escolha Seja melhor Porque cada escolha Que fazemos Pode nos trazer Alegria Ou Tristeza A escolha É sua A desobediência Sempre traz Dor E sofrimento Além de muita tristeza Em nosso próximo encontro Vamos descobrir O que aconteceu Com o casal Se eles Obedeceram Ou desobedeceram Até a próxima E fique com Deus Quando era pequenininho Papai dizia Agenorzinho Você é tão obediente Eu sei papai Eu sei Eu sei papai Eu sei Ainda não foi dessa vez Que encontramos O nosso planeta ideal Porém Vamos continuar A nossa busca Agradecemos a sua ajuda E temos certeza De que você Está torcendo Por nós É E lembre-se Nós amamos você Mas mais do que nós Jesus Jesus